Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos As cá e o mar por um eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que ia até chegar Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Esse é o maravilhoso Gabernardes Obrigado